Um gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários realizou um experimento, ou seja, fez uma pesquisa com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o trabalho. Foram selecionados aleatoriamente 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluso na seleção, com base relacionada à segunda coluna com a primeira. Deixa eu sair daqui. Ah, não cortou não. Beleza. Marque a alternativa que contém a sequência correta de respostas na ordem de cima para baixo. Então aqui, família, estamos, método 250, né? Estamos diante de uma questão de estatística. Uma questãozinha de estatística. E para resolver essa questão de estatística, temos que saber aqui alguns conceitos, né? É uma questão também conceitual, né? Parte de pesquisa e amostra, né? Envolve noções básicas ali de estatística, gotinhas de saber. A parte inicial que envolve pesquisa e amostra. Então vamos lá. Vamos relacionar aqui. Item 1. Quantidade total de funcionários da empresa. Então sempre que falamos em totalidade em uma pesquisa, estamos falando da população. Beleza? Então já estou te dando aqui um bisu. Falou em totalidade no experimento, falou em totalidade na pesquisa, estamos falando da população. Então, o 1 vai ficar aqui com a população. Beleza? Totalidade é sempre a população. Vamos lá. Consumo de litros de água por funcionários. Consumo de litros de água por funcionários. Isso aqui é o meu objeto de estudo, né? É o que eu vou estudar, é o que eu vou analisar. Então tudo que você vai analisar em uma pesquisa é chamado de variável. Então o consumo de litros de água por funcionário vai ficar ali, que no caso aqui é o número 2, vai ficar ali na variável contínua. Legal? Então o que é a variável? A variável é o objeto a ser estudado. É o que eu vou estudar ali na minha pesquisa. Beleza? Não vou entrar nessa parte de variável contínua e discreta, porque isso é uma coisa mais profunda. Tem até uma aulinha aqui, tá? Minha no YouTube, uma aula gratuita, que eu falo de variável discreta, contínua, né? Eu dou uma aula sobre os tipos de variáveis. É uma aula muito interessante. Quem quiser assistir depois, fique à vontade. O item 3. O item 3. 50 funcionários selecionados. Opa, eu tenho 150. Desses 150, eu peguei 50. Ou seja, eu peguei uma parte da minha população. Então, sempre que pegamos uma parte da população, isso é o que chamamos de amostra. Então, a amostra nada mais é que uma parte da população. Então, o 3 vai ficar aqui na amostra. E o 4? E o 4? E o 4? Técnica utilizada para a seleção da amostra. Seria a amostragem aleatória simples. É o tipo de técnica que eu utilizei para fazer essa pesquisa. Então, de cima para baixo, seria 2, 3, 4 e 1. Olhando ali o gabarito, o gabarito seria a letra D. Não é isso? Marca o V da vitória e vai ser feliz.